Tete, voltou a vencer e você marcando duas vezes, o que é bom para o torcedor do Tocantinoplas? Verdade, né? Agradeço a Deus, mas é uma oportunidade de estar fazendo o que eu mais gosto, que é gol, mas o mais importante é os três pontos. Agora vai em busca da artilharia definitiva, o time está na fase classificatória aí entre os quatro melhores, como é que é a cabeça do Tete? Olha, com certeza a gente pensa na artilharia sim, mas o primeiro objetivo é juntamente com a equipe, que é classificar entre os quatro para depois a gente ver o que vai dar no mata-mata.